Kayan Chianca é um piloto da NASCAR. Ele começou no kart e foi campeão nacional de kart no ano passado. E foi convidado para entrar como piloto da NASCAR e já é campeão. Muito prazer, pessoal. Kayan, que vida é essa de piloto? É uma vida muito boa, né? Uma vida que eu sempre pedi a Deus de ser piloto. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui participando com o Arnaldo. Muito legal, né? Na minha veia não corre sangue, nem corre gasolina. Eu sempre digo ao meu país que a gasolina está no meu sangue. É o meu esporte, a minha casa é o automobilismo. Eu adoro isso e vou sempre amar estar dentro de um carro. O blog do Arnaldo Moreira está aqui em Gramado, na Feira Internacional de Turismo de Gramado, onde a NASCAR fez a sua primeira aparição, com o intuito de cada vez mais trazer a NASCAR para o Brasil. E trata-se de um esporte semelhante a Stock Car. Qual a diferença, Kayan? Bom, a gente tem diferença de carro, tem diferença de acerto. Na NASCAR a gente tem uma grande equipe só que equaliza todos os carros e assim deixa os carros mais equilibrados para ter mais a diferença no piloto. Os piloto fazem mais a diferença. Na Stock são divididos em equipes, parecido com a Fórmula 1, onde tem muita diferença de equipes, de ajuste de motor, de ajuste de chassis. Na NASCAR não, a gente é bem equilibrado para ter mais essa disputa aí, ser mais no braço, para ser bem mais disputado. Que futuro é que você vê da NASCAR no Brasil? A NASCAR tem grandes pretensões no Brasil. Por a NASCAR americana ser a maior categoria de turismo do mundo, as pretensões dela no Brasil são muito grandes, são de se tornarem a maior categoria de automobilismo aqui no Brasil. Você foi campeão agora da última etapa? Isso, a última etapa foi em Tarumã. Eu antes ia dividindo o carro com outro piloto, nessa etapa a gente acertou para eu correr só. E aí deu certo, graças a Deus, eu fiz as duas pole positions, ganhei as duas corridas. E é isso aí, a gente vai para a Interlagos agora dia 10 de dezembro, é a última etapa do campeonato. E estamos disputando, vamos ver o que dá lá, vamos para cima. Que expectativa? A expectativa é disputar a vitória também de novo. Claro que Interlagos é o templo do automobilismo nacional, né? E para mim é um sonho estar guiando lá, poder estar dentro daquela pista lá, onde tantos ídolos já correram, onde tantos ídolos já estiveram. Então a expectativa é bem alta, vamos lá disputar. Você entrou no kart em criança, você já me falou, inclusive, desse detalhe, que é um detalhe interessantíssimo. Me conta um pouco dessa tua história. Eu comecei a correr de kart quando eu tinha 9 anos, sempre foi minha pretensão, sempre foi meu sonho ser piloto. Eu nunca disse ao meu pai que ia ser jogador, nunca disse que ia ser nada além de piloto, sempre disse que ele queria ser piloto. Então quando eu tive a oportunidade, eu andei de kart em dó, foi a primeira kart que eu andei, me destaquei bastante. Fui disputar os campeonatos nacionais, fui campeão de por onde passei, fui campeão de quase tudo. Então é isso aí, está no sangue, né? É o que eu sempre sonhei, então estamos aí. O kart da NASCAR é um kart grande? Lembro, mas é um pouco diferente. No kart, como a pista é pequena e é tudo menor, tudo acontece muito rápido no kart. E no autódromo não, dentro do carro não. Não que não aconteça nada, mas você tem um pouco mais de tempo para pensar e você tem que ter mais calma para guiar. Você não consegue guiar na velocidade para conseguir o kart, porque senão o carro roda, você bate, as velocidades são mais altas também, né? Então é isso, mas o carro da NASCAR, ele lembra um kart grande, ele lembra um Fórmula por ele ser a posição central. A gente guia no meio do carro, não guia no lado esquerdo. Então ele é bem equilibrado nisso aí. Qual a diferença do Stock Car para o NASCAR? No Stock Car a gente tem o motor V8, acho que com cerca de 500 cavalos, ele é um pouco mais forte, mas ele é mais pesado também. É um carro que fica mais pesado devido ao seu tamanho e ao tamanho do motor também. No NASCAR é um V6 com 300 cavalos e com o Maxon Boost a gente chega a 340 cavalos. Mas ele é um carro bem mais leve do que o... Na curva então é maravilha, né? Ele é um carro bem mais leve do que o Stock, então acredito que ele faça bem mais curva do que o Stock. Mas são semelhantes nisso aí, acho que no tempo de pista eles são semelhantes. Você vê um futuro bom da NASCAR no Brasil? Com certeza, vejo sim. A NASCAR tem grandes pretensões para o Brasil, eles expandiram já para a Europa, para o Canadá, para o México. E agora aqui na América Latina no Brasil, na América do Sul no Brasil. Então as pretensões deles aqui no Brasil são de se tornarem a maior categoria de automobilismo nacional. E as suas pretensões? As minhas pretensões são de sempre disputar o título, né? Eu entro na pista, nunca entro para ser segundo. Qualquer piloto nunca entra na pista para ser segundo, entra para ganhar. Então eu vou sempre entrar na pista para vencer e pretendo disputar o título aí todas as vezes que entrar na pista. O Kaua é o seguinte, é... Diz que quem anda nas pistas, nas ruas anda devagar e vice-versa, isso é verdade? Comigo é verdade. Toda aquela adrenalina que a gente tem para botar para fora, a gente bota na pista. Então nas ruas a gente não vê sentido de andar na velocidade, até porque a gente respeita os limites de velocidade, respeita as leites. Tchau! Tchau! Sete!